Preços de armário de cozinha na Magazine Luiza é o que nós vamos estar conferindo junto neste vídeo. Seja muito bem-vindo e se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Nascimento e tem vídeo novo todos os dias aqui no canal na pesquisa de preço das melhores lojas. Então vamos lá conferir os preços. Cozinha completa madeza com armário balcão de R$ 2.169,99 por R$ 1.289,99 ou em até 12x sem juros. Com armário de cozinha, 6 portas e 3 gavetas Mega e Esca cor branca e bordô, está por R$ 881,08 ou em 12x de R$ 77,29. Aproveita e deixa o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Muito obrigado a todos que sempre têm participado aqui no canal com a gente. Cozinha compacta, 7 portas e 2 gavetas, suspensa, armário e balcão por R$ 454,64 ou em 12x de R$ 42,10. Já o armário para cozinha de 1,20m, Duda Pokema de R$ 709,00 por R$ 342,47 ou em até 12x de R$ 33,58. Achei também esse lindo armário de cozinha de 4 peças de Ana Preto de R$ 589,00 por R$ 532,53 ou em 12x de R$ 45,75. Cozinha completa, madeza e mili drive com balcão e armário aéreo por R$ 899,64 e também divide em 12 e fica a parcela de R$ 78,92. Cozinha completa, madeza, topazio com armário, balcão e tampo de R$ 1.989,99 por R$ 1.249,99 ou em até 12x de R$ 104,17. Obrigado a todos que sempre tem deixado seu like, seu comentário e tem compartilhado. Isso fortalece o canal e nos motiva a sempre estar em busca das melhores ofertas. Cozinha compacta, suspensa, sete portas e duas gavetas, armário e balcão, tapo R$ 369,38 e divide até em 12 e fica a parcela bem pequenininha de R$ 34,20. Cozinha completa, compacta, com três LEDs, armário e balcão com tampo, são quatro peças, tapo por apenas R$ 737,91 e também divide em 12 e fica a parcela de R$ 68,33. Armário kit de cozinha cinco portas, leda plus carvalho, cor preto fosco, de R$ 669,00 por R$ 551,93 ou em 12 de R$ 47,42 sem juros. O armário de cozinha completo, Mirella, esse estava por R$ 999,00 e agora está por R$ 722,57 ou em 12 de R$ 73,43. A cozinha compacta, nove portas e duas gavetas, suspensa, armário e balcão por R$ 426,22 ou em 12 de R$ 39,47. Cozinha completa, compacta, com dois LEDs, armário e balcão com tampo, quatro peças por R$ 710,91 e também divide em 12 vezes no cartão e fica a parcela de R$ 65,83. Achei também esse armário de cozinha completo, oito portas, que estava R$ 579,00 e agora está por R$ 375,27 e divide em 12 de R$ 38,14. O armário de cozinha com duas portas, cor branco, por R$ 157,48 ou em 5 vezes de R$ 35,00. O armário de cozinha completa, Ferrara, Savana, por R$ 674,33 ou em 12 de R$ 68,53. Na Magazine Luiza também achei a cozinha completa, Madeza Rens, com armário e balcão de R$ 2.289,99 por R$ 1.689,99 ou em 12 de R$ 140,83. Você já comprou na Magazine Luiza, recebeu tudo direitinho, ficou satisfeito? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente a sua experiência de compra, beleza? Cozinha compacta, Madeza e Mili, pop com armário e balcão, por R$ 799,99 ou em 12 de R$ 66,67. Armário de cozinha completa, compacta, com 12 portas, esse está por R$ 664,68 à vista ou em 12 de R$ 67,55. Cozinha de aço compacta, com balcão, paneleiro e dois armários aéreo, vidro temperado, de R$ 1.849,90 por R$ 1.399,92 ou em 12 de R$ 145,80. O armário de cozinha de aço, da marca Itatiaia, três peças sem balcão, está por R$ 1.006,05 ou em 12 de R$ 88,25. O armário de cozinha kit, Florença, quatro portas, por R$ 666,97 ou em 12 de R$ 61,76. Já o armário de cozinha completa, seis portas de R$ 599,00, baixou e está por apenas R$ 384,92 e também divide em 12 vezes sem juros. E fica a parcela de R$ 39,12. E é isso aí pessoal, esses são os achados na Magazine Luiza de armário de cozinha. E se você gostou, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você está pesquisando e quer ver os preços, para a gente estar pesquisando e trazer aqui no canal para a gente junto estar conferindo, beleza? Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo, beleza? Combinado assim, então um forte abraço, fica com Deus, tudo de bom para você e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa